Se o aluno já sabe fazer o bemol, todos os bemols da série aspirada, ele já tem um pequeno repertório de blues, ele já fez os primeiros trabalhos de improvisação, bom, aí ele já está apto a ter um estudo maior, um estudo mais focado, mais concentrado. Agora, todo mundo tem um tempo, essa correria do dia a dia, um tempo muito pequeno, então você deve se organizar, você pode montar uma tabela como essa que está aí na tela, posso disponibilizar, ela está aí para vocês na descrição do vídeo. Então, nessa tabela você tem o dia, você tem o nome do estudo que você quer, descrição do estudo, ah, hoje eu estou estudando, você põe lá, Tongue Blocking, você pode colocar lá figuras de tempo, escala de blues, o andamento daquela figura de tempo, para mostrar, por exemplo, que você está estudando, está aumentando a velocidade daquela escala semana a semana, por exemplo, é uma forma. depois, uma outra tabela, a música, que você está estudando. Então, esse acompanhamento diário do que você está fazendo é muito importante para você não se perder. O estudo da gaita tem que ser divertido, tem que ser prazeroso, uma coisa muito boa, chamar os amigos para tocar, você conhece um amigo que toca violão, tem um vizinho que toca violão, se junta e aí toque um repertório, o repertório dele, ótimo, você vai se expor a outras situações, tocar músicas que você não tocaria em casa. Então é isso, pessoal, o estudo da gaita é diversão, você tem que organizar o seu estudo, ter a melhor informação disponível e dispor do seu tempo da melhor forma, da forma mais inteligente. E com isso você vai certamente atingir os seus objetivos. Então é isso, pessoal, curta e compartilhe o nosso canal no YouTube e o nosso perfil no Facebook. Um abraço e bom estudo. Tchau!